Infartados e infartadas do Brasil! A seleção feminina passou pela Rússia nas quartas de final. Aquele sofrimento ali no número 7, muita gente testando os seus batimentos para sobreviver. Mas o final das contas é essa vitória. E que vitória do Brasil? Um resultado que podemos valorizar a regularidade, por exemplo, da Gabizinha. E da Fegaray, como ponteiras ali, recebendo e atacando com condições com qualidade muito importante para o Brasil. Do trabalho excepcional da Gatais e da Carol Silva no meio de rede. Tanto no ataque como compondo o bloqueio. Da cobertura defensiva da Camila Bright, em determinados momentos, fundamental para o Brasil. E também é um nome que contribuiu bastante para o volume de jogo que o Brasil precisava. Mas também cabe ressaltar duas coisas que foram muito importantes para essa vitória brasileira. Uma é a profundidade desse elenco. Tem jogadoras do naipe de Rosa Maria e Natália no banco. Não é para qualquer um. E um outro fator também muito importante, fator providencial, é a casca grossa que tem esse time. É a capacidade de não ceder nos momentos de pressão, como a equipe teve. E fez aquela alteração que mudou o estilo, mudou o jogo, mudou a cara do jogo. E mudou ali o nível de confiança da equipe. Então isso foi fundamental para a equipe brasileira. Até porque o Brasil teve um primeiro set muito ruim. Com grande dificuldade em quebrar o passe da Rússia. Encarando ali bastante o bloqueio adversário. Algo que é quase um tiro no pé quando você joga contra o time da Rússia. Pela altura das jogadoras. E também via o ataque adversário, tem muito volume ofensivo. Principalmente ali com os destaques que eu falei inclusive no vídeo anterior. A Goncharova, Fedorov Tseva e a Voronkova. Esse trio pelas pontas, que também tem a bola na pipe. E que é muito forte para o jogo da Rússia. A segunda parcial também teve esse problema de tentar segurar o adversário, encarar o bloqueio. Mas ali no meio do caminho, o Zé Roberto encontrou uma formação ideal para encarar a Rússia. Colocando a Macris, colocando a Rosa Maria definitivamente na equipe. E a maneira como a Macris trabalhou com as centrais. Variou o jogo no ataque. E a presença da Rosa, principalmente na rede. Contribuindo ali para travar justamente as ponteiras. Voronkova e Fedorov... Falei que ia dar errado. A Fedorov Tseva. É isso? Tá certo. Com seis pontos de bloqueio, a Rosa Maria. Foi muito bem na partida. Muita energia em quadra. Não apenas essa presença no bloqueio, mas a vibração. Cada ponto, cada xingamento que o Brasil xingava junto. Mas foi bem legal de ver essa participação das duas jogadoras. Rosa Maria é uma jogadora que desde a VNL está pedindo passagem. Acho que só não assumiu a titularidade porque no Brasil também tem a Tandara. Alguns jogos ela não está rendendo tanto. Mas não dá para deixar uma jogadora do Naip e da Tandara no banco. Mas também é fundamental você ter uma Rosa Maria ali caso as coisas não estejam dando certo. E a maneira como o Brasil venceu o segundo sete já dava uma ideia de que o jogo ia evoluir sob o controle das brasileiras. Estava muito bem ali segurando. E até pelo lado russo era notório que o time não tinha a mesma profundidade que o Brasil apresentava. Não estava encontrando outras maneiras de jogar. O Sérgio Buzato, o técnico italiano da seleção russa, tentou ali, colocou Esminova, Lazareva, Enina. E pediu até, inclusive, um pedido de tempo, mais agressividade em quadra das suas jogadoras, forçar o saque. Mas isso até aconteceu em alguns momentos, mas nada abalou a seleção brasileira. Então aí veio essa vitória, né? Três sets a um, com um passe quebrado ou outro, claro, mas o Brasil mantendo esse controle até o final. E acho que quem sofreu mais, na verdade, foi quem estava de fora, né? O torcedor. Porque, aparentemente, as jogadoras estavam muito centradas e conseguiram uma vitória espetacular para o Brasil. Bom, agora, na semifinal, o Brasil tem a Coreia do Sul pela frente, né? Um reencontro aí da primeira fase, acontecendo às nove da manhã do dia seis. A Coreia do Sul, embora seja o mesmo elenco que encarou o Brasil na primeira fase e perdeu por três sets a zero, mas foi um time que cresceu ao longo da Olimpíada. Vale lembrar que foi o jogo de estreia da equipe brasileira. O Brasil também evoluiu, mas a Coreia do Sul fez a mesma coisa, né? Pois conseguiu vencer Japão, conseguiu vencer República Dominicana, né? Para conseguir classificação. E vem de um resultado histórico contra a Turquia, né? Vencendo no tie-break. Então, um resultado que deu muita moral, né? Muita confiança aí para a equipe. Embora já seja um resultado fantástico, histórico para as sul-coreanas, né? No trabalho do Stefano Lavarini. Mas, é verdade, né? Que elas vão ter que se superar novamente, né? Para encarar o Brasil e buscar essa derrota. Buscar essa vitória, no caso, né? Contra as brasileiras. Porque é um time que conta muito ali com o ataque da Kim Jong-un, né? Que é a grande atacante ali da equipe. É o principal nome, né? Um dos nomes mais experientes. E que é a figura fundamental aí para virar as bolas da seleção sul-coreana. Isso a gente, inclusive, destacou no vídeo. No primeiro vídeo, né? Falando da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. A Park Young, ah, também está aparecendo bem em algumas partidas. Foi assim contra a Turquia. A Young, no meio de rede ali, contribuiu diante das turcas com seis pontos de bloqueio, né? Uma boa presença ali na rede. Então, teve essa evolução para a equipe durante o campeonato. Mas, eu vejo assim, o jogo sul-coreano, acho que é tal qual o jogo japonês, né? Ele tem encaixado bastante no jogo do Brasil. O Brasil tem conseguido jogar muito bem contra essas equipes. O que também não é uma certeza de vitória para o Brasil, claro. Mas, o Brasil, chegando nesse pique, nas semifinais, com a experiência que tem, justamente nessa etapa do campeonato, né? A Coreia do Sul, difícil de chegar em uma semifinal, ainda mais em uma semifinal olímpica. E o Brasil já está meio que acostumado com isso, né? Geração atrás de geração, já aí desde os anos 90. Então, isso já criou uma casca, o time já está mais experiente com isso. E até por conta também da média de idade da equipe, isso, pelo menos esse foi um ponto positivo, né? Para o Brasil. E não sofreu tanto com as pressões, como foi essa pressão de encarar a Rússia. E eu acho que, até por conta de tudo isso, o Brasil chega grande, né? Nessa semifinal, chega como favorito, no caso. E agora tem que lidar com esse favoritismo para chegar a mais uma final. E aí, quem vencer desse duelo entre Brasil e Coreia do Sul, vai enfrentar a decisão vencedor de Sérvia e Estados Unidos. Foram dois times que dominaram seus adversários nas quartas de finais. Estados Unidos venceu fácil a República Dominicana. Enquanto que a Sérvia passou também com tranquilidade para cima da Itália, né? Eu esperava que seria o grande jogo da fase, né? Até acordei de madrugada, né? Para acompanhar. No final das contas, foi um baile, né? A Egonu não conseguiu ter o mesmo volume. O trabalho coletivo da Itália, que eu achava que era... Que estava melhor do que a Sérvia, também não fluiu. Então, a Sérvia conseguiu essa vitória fácil e vai encarar os Estados Unidos na semifinal. Acredito que vai ser, aí sim, um baita confronto entre as duas equipes para valer a vaga na final. O favoritismo é dos Estados Unidos. Acho que tem um elenco mais completo. Mas a Sérvia já está acostumada, né? Eu também falei que a Itália era a favorita e, no final das contas, deu a Sérvia. E é interessante porque, nas semifinais, aí, três equipes estavam no grupo do Brasil. E o grupo da morte, de fato, só sobrou os Estados Unidos. Não sei se a pressão, o nível, a dificuldade, o desgaste da primeira fase tem atrapalhado essas equipes do grupo B. Mas, fato é que apenas os Estados Unidos chegou nessa semifinal vindo dessa chave. Mas, agora, né? Para o Brasil, o foco é para a Coreia, né? Independente de quem venha lá na final. Se tiver uma possível final. Mas, tem que ir jogar jogo mesmo. Assim como tem sido desde o início das Olimpíadas. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se inscreva no canal da Locomotiva Esportiva, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Comenta aí o que você espera dessas semifinais e o que você espera da final. Qual vai ser a cor da medalha do Brasil? Vai ter cor. Vai ter medalha, Brasil. Na verdade, né? Então, comenta aí. Eu queria saber a sua opinião. E eu volto para falar depois do jogo entre Brasil e Coreia. Vamos ver como é que vai ser. Forte abraço.